Olá galerinha! Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi galerinha! E no vídeo de hoje a gente veio fazer um vídeo super legal que é Colorindo com três cores o tênis! O tênis galerinha é muito legal, estou louca pra ver como vai ficar o meu tênis Eu também! Esse vídeo eu vi no canal da minha amiguinha Lelê do canal da Lelê E a gente adorou o vídeo, foi super legal Gente, a Lelê mora lá no Canadá e eu quis fazer aqui no Brasil E esse tênis a gente comprou especialmente pra fazer esse vídeo Então não usem o tênis que vocês tem aí na sua casa Perfeito galerinha, muito importante Não pode pegar seus tênis e sair rabiscando A mamãe comprou esse tênis, um pra mim e um pra Duda Pra gente poder fazer justamente esse vídeo Então eu autorizei a Duda a pintar Você não pode sair em casa pintando seu tênis sem o papai e mamãe deixar Como é o desafio, Duda? É assim, a gente vai sortear três cores, ó Tipo, sorteio essas três aqui Aí, aí, depois dessas três a gente vai vir e vai sortear umas colas Uma cola de glitter que eu super amei Porque a Duda não quer só colorir com canetinha A Duda quer glitter, também glitter Gente, essa cola de glitter eu fiquei super apaixonada por ela Ela é muito linda, a mamãe também super amou Ah, também adorei E, aí, depois... Então nós temos direito, três cores de canetinha e uma de glitter A glitter não é pra pintar, é pra decorar o tênis depois de pintado E tem um porém nesse desafio Cada par do tênis é três cores de canetinha diferentes Ou seja, um lado do tênis vai ficar totalmente diferente do outro Não é? E depois a gente vai ter que dar uma passeadinha com esse tênis na rua Pagar um miquinho Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal Caso você não ser inscrito E também não esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que eu tô super legal Então bora lá Então, galerinha, eu vou começar É, galerinha, tiramos o cadastro Porque a gente vai querer nosso cadastro branco O outro par de tênis tá ali, que o papai tá tirando o cadastro pra gente Então, Dudinha Ai meu Deus, tô nervosa, hein Vai lá, Dudinha, escolhe suas três cores Essa Ai meu Deus Não, Duda, essa não, Duda Não Não Horrível essa cor, Duda Ai, Duda Adorei, linda Nossa, Duda vai ficar muito lindo Não, essa Ai E o glitter? Falta a cola glitter, Duda E o glitter? E o glitter? E o glitter Cola glitter Pode ver? Pode Eu amei Gente, eram as cores que eu queria Eu queria a cola glitter amarela Eu queria a cola glitter rosa e azul E eu também queria a cola glitter E eu também queria a canetinha roxa Só que, infelizmente, eu tirei essa Mas não tem problema Ficou horrível o seu tênis com essas cores Vai ficar muito feio Minha pênis Galerinha, agora eu vou embaralhar pra mamãe E vou separar as cores aqui E essas colas de glitter que faltam E o tantão Ai, Dudinho, que bonitinho Então, vai lá Cadê as canetinhas que eu não tô enxergando, Duda? Canetinha aí Ai, meu Deus Essa Ai, Duda Essa E essa, pronto Nossa, mãe, cores horríveis Sério? Não acredito Sua cola glitter Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai E essa? Tira Foi? Tira, pode tirar Pode? Pode Ai, meu Deus Nossa É Linda Nossa, que cores lindas Vou arrasar Gente, qual cores? Só me dizer se vocês preferem A minha Já de início a minha cor é linda Gente, claro A Duda é horrível Não, a minha Gente, com certeza Gente, aqui Meu tênis vai arrasar com essas cores Vamos começar Não sei o que eu faço O que você vai fazer com o seu tênis? Não sei, acho que eu faço uma borboleta Também não tenho uma ideia Vou fazer uma borboleta Borboleta? Não sei Não sei Acho que eu vou fazer balõezinhos É, vamos pra Não sei, vou pensar Ah, meu tênis Tão muito bonitinhos Ai Caramba, meu tênis Tão muito bonitinhos Ai Só que o roxo e o marrom Ficou Aaaaaah Tô aqui O roxo e o marrom Ficou muito parecidos Cadê? Carinha, que bonitinho Tá meu tênis na lateral Eu vou fazer agora Não ficou bonitinho? Ó Vou fazer ele toda lateral assim De risquinhos, ó Marrom, verde e roxo Marrom, verde e roxo Marrom, verde e roxo Gente, o da mãe ficou muito fofo mesmo Vou fazer a lateral dele toda assim Mami, o que você acha? Eu posso fazer um balãozinho voando? Aaaaaah Verde, agora o roxo Podia fazer um balãozinho São João São João São João Balança a fogueira Do meu coração É assim? Não sei também Agora eu já fiz uma borboleta Faz borboleta e um balão, né? Nossa, nossa Vou fazer agora uma nuvenzinha aqui Gente, depois vocês votem Qual ficou mais fofinho Olha, eu fiz uma nuvenzinha no meu Uma nuvenzinha e uma borboleta Sim Agora eu vou fazer um sol com caneta de glitter Caneta não, cola Vou fazer um solzinho aqui em cima Vou fazer um solzinho assim Se escondendo dentro da nuvem Não, vou fazer um solzinho aqui E olha que eu achei que essa canetinha Fica mais escura Porque ela é canetinha lavável Nós pintamos em tecido nela E ficou muito legal Mas no tênis não tá pegando Porque não é tecido É, mas não tinha tênis de tecido Só tinha tênis de napinha assim Mas tá bom Tá indo E o meu tá ficando lindo O meu também Não vai demorar Ai, borrei Isso acontece às vezes Tem que esperar secar, hein Não, vai demorar pra gente poder usar A lateral, o que eu faço na lateral? E aí, meninas Como é que tá indo aí? Tá indo Tá indo O meu tá ficando lindo Galerinha, o meu Sem querer eu passei a mão Aqui na frente dos lados Eu tive que tirar tudo Porque senão É porque até a canetinha secar Quando a gente esquece Passa a mãozinha Borra tudo Gente, que bom que não foi aqui atrás Porque namorou muito pra pintar Mas ficou assim Ficou tipo um Ah, mas eu tô amando o meu Ó O da mamãe ficou clarinho Mas, gente, tá muito mimosinho Olha que lindo, meu Ficou mimosinho Ficou uma coisa fofura Tá show, não tá? Vamos lá Vamos continuar Então vamos E galerinha, aqui na frente Eu fiz vários balõezinhos Olha Eu adorei Papai, eu e mamãe Cadê a Duda? Ó Papai Mamãe E eu Nossa, ficou show mesmo Vou fazer mais uma nuvenzinha aqui em cima Porque aí vai parecer uma churada no céu De marrom Verde Agora vamos para a lateral Ai, não O que? Eu tô pintando errado Ah, tinha Vai cair de novo Já segurei Ah, ficou lindo Eu tô muito feliz com o meu tênis Que ficou muito bonitinho, cara Eu também tô feliz com o meu Mas o meu tá mais bonito Tem nem comparação Hum O seu tá mais bonito, Duda Não tá mesmo Eu amei o resultado do meu tênis Eu acho que ele ficou muito lindo O meu também O meu ficou bem infantilzinho, né? Ah, eu acho que foi Eu dei umas borradinhas, mas tudo bem Galerinha, terminamos E agora eu vou... Vai primeiro, mãe, no tênis? Pode Então, vamos começar Nessa parte da frente aqui do tênis tem três balõezinhos e dois nuvenzinhos Ficou lindo, Duda, parabéns Obrigada, papi Agora desse lado tem uma borboletinha sendo ligada a uma flor Escrito meu nome Não meu nome Meu apelido Muito bom, filho Aqui atrás eu fiz tipo um tênis Como se ele tivesse prata Você fez tipo um tênis? Nossa, mas pra mim tá parecendo um tênis mesmo Ah, papi Tem alguns tênis que aqui atrás é dourado ou prata Eu fiz rosa com glitter Com a minha cola de glitter E aqui do lado eu fiz de novo uma borboleta Sendo ligada a uma flor e com o meu apelido Nossa, deixa eu tentar mostrar essa borboleta mais de perto Essa borboleta não ficou bonita Ficou, ficou maneiríssima Eu faço mais bonita Só que como, né, tinha que fazer pequenininho não deu muito certo Mas tudo bem E aí, será que a galerinha gostou? Não sei, galerinha Então comenta aqui embaixo Hashtag Dudinha Pra eu ganhar E mami, agora você E aí, sua adversária no jogo Sou eu Que isso? Eu amei o meu tênis Super amei Olha que lindo Eu fiz ele todo Listradinho Listradinho Nas cores que eu tirei E usei pra detalhe A colinha glitter A colinha glitter eu usei aqui Onde eu coloco o cadastro Eu vou filmar o tênis Então pra eles verem Enquanto você vai explicando, tá? Que eu vou focar no tênis Olha, aqui tem a colinha glitter Onde eu coloco o cadastro Ela ainda tá molhada Mas quando ela secar Vai ficar bastante glitterzinho E aqui eu fui fazendo listras Em marrom Verde E roxinho Como o tênis é de napa Ficou meio clara As minhas cores Mas eu super amei Achei que ficou super lindo Olha Ficou super mimosinho Eu acho que ficou muito bonitinho Fiz a base lateral do tênis todinho Aqui na frente eu tinha feito uma flor Mas eu não gostei da flor Então eu fui Risquei um pouquinho com a mão E terminei de pintar Igual a lateral E fiz um detalhezinho De glitter Pra ficar assim estiloso Ficou parecendo uma cola de arco-íris Ficou parecendo uma cola de arco-íris É E aí, o que vocês acharam do meu tênis? Aqui eu não botei nada Porque como eu vou botar o cadastro O cadastro vai tampar Eu pus as nuvens Então eu não coloquei nada Mas eu achei super lindo o meu tênis Aqui, ó Meu tênis E o tênis da Duda Toma É muito engraçado Vamos lá Ai, de novo eu? De novo Deixa eu botar pro alto Pra você não me enrolar Ai, meu tênis Essa Essa E essa Três cores Ah, ainda falta Não, calma Quer ver? A cola glitter Vai Tem três É a azul Para de ir Vai logo Pode abrir? Pode E vou ver de água Mais preto Preto Seu tênis vai ficar lindo Azul e preto Verde, rosa Agora sou eu Ih, desculpa, Caetú Homem, esses dois aqui Nossa, se eu tirasse o azul Posso fazer de novo? Olha, galerinha Olha a minha mão como é que tá Mas tudo bem Vamos lá Não, de novo nada Tirou, tirou É só Vê se tá vendo lá Vê se ela tá vendo Cadê? Baixa bem Aí, baixa bem Pode? Pode não, hein Nossa, tô sem respirar Agora só tem cor bonita Pode? Tudo que ela pegou Pode, Duda Esse Esse E esse Foi Errou Glitter Mãe, você só tirou cinza Verde escuro E cinza clara Pode? Pode, Beto Uau Arrasei Azul, rosa e roxo As cores que a Duda queria Vamos, Duda Vamos, Duda Vamos, Duda Ah, é vermelho Vai ficar legal, vamos Vambora Vamos lá Se eu tirar meu cadarço Segundo porque eu quero Meus cadarços branquinhos Segundo par de tênis Ah, gente, meu cadarço Eu passei glitter nele Ai, é Eu esqueci da venda Gente, meu cadarço Eu passei glitter nele Agora eu vou tentar fazer De um modelo diferente Então, galerinha Eu não sei como é que eu vou fazer Esse aqui Mas eu tenho que fazer Um modelo diferente do outro Ou eu posso fazer listradinho também Não Não pode É modelo diferente Modelo diferente Então tá É como se você fosse comprar Esse tênis Mas o meu Como se eles fossem Do mesmo tamanho Tá E usar Então tá Eu odiei minhas coisas Vou fazer um Eu não sei fazer coração direito Eu sou péssima em coração Vou fazer lateral Depois eu faço aqui Alguém já viu um tênis Todo escrito love? Nunca, né, gente? Nunca Só o meu tem É o único Se vocês quiserem comprar Tô vendendo Tá ok, galera? Ó, o meu parece Tá com catapora Cadê? Catapora, catapora, catapora Tá lá, cheio de bolinhas Catapora pegou até um tênis É, mas tá bonitinho Ninguém teve um tênis de catapora Ah, ninguém nunca teve um tênis Cheio de love, né, mãe? Ah, mas de catapora É muito mais bonito Quem tem um tênis de catapora, gente? Não existe isso Tênis de catapora é horrível Não é nada Para de falar mal do meu tênis O que que é isso? Mãe, mãe Gente, aqui eu vou fazer Só na parte da frente E de trás Porque na lateral Eu vou escrever Eduardo Ferrão Claro, o meu tênis Tá ficando muito top Catapora, catapora, catapora E o Eduardo? Que cachorro o tênis de catapora O Eduardo tá com inveja Porque o dela não tem catapora O meu tem love, tá vendo? O meu tem amor E o meu as cataporas São uma catapora grande Uma catapora pequena Não, o meu é uma catapora grande Uma catapora pequena Olha lá como tá bonitinho Todo mimosinho, cara Todo catapora Aí eu acho que eu vou ganhar esse Fácil O meu que vai ganhar, galera Votem aí no meu Porque se eu ganhar Eu vou empurrar minha mãe na piscina É, nada disso O meu tênis, ele ficou assim Tá cheio de love Aqui na frente Olha Love, 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 love Aqui atrás A lateral tá escrito Eduardo Ferrão Atrás Tem love, 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 love Ai, levantei pra mim Atrás tá escrito love, 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 love Tem mais love E a lateral? Mais love Não, Eduardo Ferrão E os glitterzinhos Ai, ficou lindinho Agora pega o meu Cuidado pra não borrar Aqui na frente Tá essas flores Tem as flores que já estão Eu achei que não ficou muito bonitinho Porque parecia umas flores do Pinóquio Mas A lateral Tem a catapora colorida Minha cataporinha E eu passei glitter Olha como é que ficou bonitinho Ficou muito fofo Do outro lado Do outro lado tá a mesma coisa Nossa, tá parecendo muito blogueirinha, mãe Tô blogueira Não tô, ó Cheio de glitterzinho Com purpurina Então deixa eu botar os meus dois Pera aí E atrás E atrás Ainda tem um detalhe diferente aqui atrás que eu fiz Super assim Bem parecido um com o outro, né Olha A lateral desse E A lateral desse Mas eu achei que ficou muito bonitinho Todos tem glitter Olha Os dois na frente Esses são os da Duda Um lado é balãozinho E o outro lado é love A lateral desse Vem escrito Duda Ferrão Uma florzinha com uma É abelhinha, né Não, abelhinha não É borboletinha Atrás Um tá todo rosa com glitterzinho E o outro tá escrito love Do outro lado aqui tá a mesma coisa E do outro lado Tá assim, ó Eduarda Ferrão E glitterzinhos ali, ó Ficou bem mimosinho também o tênis da Duda Bem bonitinho Aí cabe a vocês botarem Esse é o tênis da Duda E esse é o tênis da mamãe E esse aqui É o tênis da mamãe Hashtag time mamãe Hashtag time Duda Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal Tchau Ah, também não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês que assistem a Duda E tchau, tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau